E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais um vídeo de Death Island e mais uma Side Quest aqui para vocês. Dessa vez eu vou conversar com esse cientista aqui que não tem nome. Possivelmente ele vai me dar um mod também. É uma Magno, na verdade. Ok, nós conseguimos trocar alguns dos infectados na sala de contato. Você precisa tirar o sample deles, mas se eles mutarem mais, vai ter muito tarde. Os caras trancaram os zumbis no depósito para fazer teste. Acho que eu tenho que ir aqui ou lá naquele cantinho lá em cima. Agora não tem zumbi aqui mais. Possivelmente porque eles estão ali. Todos presos lá. Agora tem uma galerinha. Aqui é um bom lugar para usar essa habilidade da fúria aqui. Será que vai dar certo? Deu velho. Dois tiros só. Ai, ó. Ai, ó. Tô gastando as balas de propósito, pessoal. Porque eu tenho que, como eu falei, eu tenho a conquista ali de... de fazer os itens. E aí, ó. Ai, ó. Coletar aqui. Esse aqui tá preso aqui dentro. São os dois carinhas que testaram o soro neles. Isso aqui sempre vai acontecer. O cara fica ali preso. E aí, ó. Minhas armas estão gastando muito rápido. Talvez agora eu perdi um pouquinho. O que saiu? O que saiu? Agora eu vou voltar lá para o cara... entregar as amostras. Eu ia morrer agora. Algumas quests, algumas side quests, principalmente essas que tem os mapas menores, são bem curtinhas. Então acaba que elas são bem rápidas de fazer, mas como eu estou fazendo tudo, tentando fazer o máximo separadinho para ficar tranquilo, encontrar depois, então fica mais fácil aqui também. Muito impressionante, obrigado. Isso pode furnitar alguns pedaços que ainda estão perdendo do puzzle. Você pega essa magno aqui, que é uma arma, um canhão também, que faz um estrago nos caras. Eu acho que a quest agora, a principal, ela se atualiza de novo. Demonia Science. Mas isso aí é para outro vídeo. Vou fechando esse por aqui. Aquele abração para vocês. E até o próximo gameplay aí de Dead Island. E até o próximo vídeo.